O soldado Marcos, na manhã de hoje, mostrou o colete rasgado e o hematoma no abdômen do disparo que sofreu ontem à noite. Ele pediu para que o motorista saísse do carro, mas ele não foi atendido. De repente, o soldado Marcos, que está aqui atrás, foi recebido a bala. A liberação do tenente já foi confirmada, inclusive, pelo comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Francisco Candé de Araújo Silva. O crime aconteceu no dia 10 de fevereiro, ou volta das 9h30 da manhã, quando o lutador de MMA Luiz de França chegava à academia no bairro do Satélite. No ar, mais um líder de audiência. Patrulha da cidade. Olá, boa tarde, Natal, boa tarde. Rio Grande do Norte está entrando no ar mais um Patrulha da Cidade ao vivo para todo o estado. E a gente começa dizendo que o tenente iranil não foi solto por engano na madrugada de hoje. Na verdade, o seu pedido, ou seja, a sua prisão temporária de 30 dias, se acabaria hoje, na madrugada de hoje para amanhã. Quinta para sexta. Alguém, por engano, soltou o tenente que é considerado agora foragido da justiça. Foragido da justiça. Daqui a pouquinho vamos colocar, colocar no ar, já que o tenente é acusado pela morte. Se vê embaixo aí de Luiz de França Souza Trindade, o lutador de MMA, no mês de fevereiro, lá no bairro do Planalto, 13 de maio. No Planalto, aqui em Natal, há imagens do iranil no momento em que ele estava sendo ouvido, chegava na delegacia para ser ouvido. A imagem da academia, a imagem do Luiz de França Trindade ao chão. É aí o pessoal no dia do assassinato. A gente está tentando o contato com a delegada doutora Daniele, do DECO, doutora Daniele, como também doutor comandante com o comandante Araújo. Isso, Daniele Filgueira. Vamos colocar a doutora Daniele Filgueira por telefone para ver aí em relação ao que aconteceu. Ele é considerado foragido. Já que saiu, não era para ter saído. Não era para ter saído. Já está na ponta da linha, está na ponta da linha, doutora Daniele Filgueira. Já Daniele Filgueira, já na ponta da linha, doutora Daniele Filgueira conosco. Alô doutora, boa tarde. Conta para nós, houve um engano, soltaram o homem por engano, o que aconteceu e é considerado foragido mesmo. Boa tarde, doutora Daniele. Na verdade, a prisão temporária do tenente Iranildo, ela se expiraria na meia-noite do dia de hoje. E desde ontem, a prisão preventiva dele já tinha sido decretada por doutora Gabriela, que está substituindo o doutor Ricardo Procopio na terceira vara criminal. Certo. Aí me diga o seguinte, se estava a prisão preventiva, já estava decretada. Então, ele não sairia da cadeia, pois estava há 30 dias preso com a prisão temporária. E quem danado soltou o tenente sabendo disso, doutora? Qual é agora a sindicância? Será aberta? Instaurada? Pois é, as investigações em relação, para apurar a responsabilidade de quem cometeu essa falha, elas já começaram. O pessoal do judiciário também está querendo saber quem foi o responsável por essa falsa notícia de que haveria esse alvará de soltura assinado por doutor Ricardo Procopio. O doutor Ricardo Procopio está de férias, inclusive. Certo. Não, esse alvará de soltura é falso. O alvará de soltura falso não existe. A senhora já entrou em contato com o comandante, já tentaram entrar em contato. Será que o tenente Iraniudo teria a intenção de ficar foragido ou não? Saiu porque mandaram sair. Já tentaram ligar para ele, para ver se ele não está. De repente, o tenente Iraniudo não foragiu. Soltaram o cara soltou, hein? O coronel Araújo está trabalhando também para localizar. Na manhã de hoje, duas equipes da Polícia Militar entraram em contato com o tenente Iraniudo, porém ele não obedeceu aos policiais militares que deram voz de prisão, entrou num veículo e fugiu. Então, quer dizer, ele está consciente de que a prisão preventiva dele foi decretada, que ele iria ficar por algum tempo preso realmente em algum presídio de Natal, alguma coisa nesse sentido. E aí disse, diabo é quem fica por aqui. Então, é considerado realmente foragido. Ele não saiu à toa. Soltaram o camarada com o senhora. Por engano, que eu também não acredito que soltaram por engano. Eu não acredito nessa história. Soltaram o camarada. Já que eu estou do lado de fora, aqui eu não volto mais. É mais ou menos essa a história, doutora Daniela? É mais ou menos isso. Ninguém sabe a razão de uma pessoa quando ela sabe que ela vai responder o processo preso. Então, a intenção dele não era responder o processo preso. Ele acreditava que ia responder esse processo em verdade. Porém, as investigações foram encerradas desde a semana passada. Já há denúncia, inclusive do Ministério Público, contra o Irânildo e o Moisés. Isso aí não poderia ter jamais ocorrido. Agora, eu ressalto que o comando da Polícia Militar está junto conosco, da Polícia Civil. E estamos trabalhando juntos para recapturar. Doutora, aí me diga uma coisa. Se tem informação, que carro ele utilizou para ir embora, já que ele não atendeu a ordem de prisão, a voz de prisão pelos policiais. Que tipo de carro? Em que região ele poderia ter ido agora, doutora? Ele está no Renault Clio Cinza. Agora, a região, nós ainda não sabemos. O Renault Clio Cinza. E quem estaria dirigindo para ele? Quem estaria dando a cobertura para Irânildo se foragindo nesse momento? Ele mesmo. Na verdade, a informação que a gente tem da própria Polícia Militar é que ele entrou sozinho no carro e prendeu fuga. Certo. Em relação ao inquérito, que tipo de prejuízo o Irânildo poderia trazer agora com a sua fuga? Na verdade, os prejuízos que ele já tinha causado, né? Ameaçando as testemunhas, tentando destruir provas. Todos esses motivos que foram os que fundamentaram a prisão preventiva dele. Quer dizer, então, que essas pessoas, testemunhas das pessoas que ele estava ameaçando, correm risco? Correm risco, né? Inclusive, alguns testemunhas já me ligaram já com receio dessa liberdade dele. E qual é que a delegacia, a Polícia Civil agora, doutora, a senhora, doutor Adson Kepler, é Kepler ou Kepler? Kepler, né? Kepler. Kepler. O que é que vocês agora estão fazendo, juntamente com o comando da Polícia, para ir na captura do Irânildo? Agora é 24 horas atrás do homem? Isso, estamos com várias equipes de policiais civis, o Irânildo, nos endereços dele, de familiares, bem como o pessoal da Polícia Militar também, comandado pelo Coronel Araújo, também estão à procura dele. Doutora Daniela Filgueira, delegada de DECO, obrigado, minha querida, por ter participado conosco, sucesso na sua empreitada, tá bom, doutora? Tá ok, boa tarde para os senhores. Boa tarde, boa tarde, doutora Daniela, conosco por telefone ao vivo, a gente começando aí o programa com uma bomba, na verdade, uma bomba sim, uma bomba. O camarada foi acusado da morte do lutador de MMA, Luiz de França Trindade, acho que dia 7 de fevereiro, se não me engano, 7 de fevereiro deste ano, aí Daniel, no momento em que ele chegava para ser ouvido pela delegada, né, pelo delegado, aí Luiz de França Souza Trindade. E aí o camarada, de repente, ele é ouvido, de repente o policial, que segundo estaria pilotando a sua motocicleta, dando apoio a Iranildo, foi preso e já está em pau dos ferros, né, o policial, que segundo o inquérito deu apoio, está em pau dos ferros, preso lá, longe da família. Aí, de repente, Iranildo tem prisão decretada provisória por 30 dias. Não acreditava nem ele, nem ninguém, que o tenente pudesse ser preso. Ficou 30 dias. Hoje, a meia-noite desta quinta-feira de hoje, dia 21, 28, é 21, 22, 21, 22 de maio, seria, para amanhecer a sexta-feira, dia 23, seria aí, terminaria a sua, o prazo de prisão temporária, mesmo assim, a prisão preventiva já entraria amanhã, de manhã, terminaria hoje, meia-noite, meia-noite e dois, já entraria com prisão preventiva, ou seja, ele ficaria preso realmente, ele não acreditava nisso. Alguém soltou o Iranildo por engano, eu não acredito nisso, essa conversa é para boi dormir, é botar papinha na boca do neguinho, soltaram porque quiseram soltar mesmo, tem nada de soltar por engano, isso não bota papinha na boca do neguinho, nem de ninguém, soltaram o camarada, porque, rapaz, vai soltar tu e vamos dizer que foi por engano, essa é a questão, essa é a questão, tá, vamos te soltar e dizer que foi por engano, porque faz 20, ah, a gente confundiu a madrugada da quinta para sexta e não da quarta para quinta, bom, mas por que queria soltar se já tinha uma prisão preventiva decretada também, hein, eis a questão, eis a pergunta, então não venha com churro e mola para cima de mim, porque não entra, não entra, não tem como, vamos tentar também o contato com o comandante, daqui a pouquinho, vai entrar por telefone, coronel Araújo vai entrar por telefone também, Rogério Fernandes já está indo ao fórum para investigar essa história, está muito mal contada, essa é a realidade, está muito mal contada a história de tenente Iranildo estar foragido e o cara ter soltado ele por engano, está muito mal contada, hum, vamos soltar, hum, vamos soltar, é, então tá bom, a gente vai chamar a matéria agora, que não tem nada a ver com Iranildo e depois a gente volta com esse mesmo assunto nesse bloco e nos outros blocos seguidos, é o assunto do dia, é o assunto do dia, a gente não pode deixar morrer esse assunto assim de repente. Olha, a Polícia Rodoviária Federal realizou ontem à noite uma série de fiscalizações em pontos estratégicos de Natal e região metropolitana, se vê agora aqui no ar. A Polícia Rodoviária Federal está nas ruas e o patrulha da cidade acompanhou esse trabalho, com a proximidade da Copa do Mundo as operações estão sendo intensificadas, a ideia é fechar o cerco, principalmente contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente vai estar intensificando esse trabalho, mas não em virtude somente da Copa, mas em virtude da circulação financeira que vai estar havendo no período da Copa, a quantidade de pessoas que vão estar se hospedando nas proximidades, no entorno de Natal, não só em Natal, mas no entorno de Natal também. Então a gente está intensificando as operações com vários focos, dentre eles o da exploração sexual. Para a operação foram destacadas seis viaturas e 16 policiais. Também participaram da ação representantes do Ministério Público, Promotoria da Infância Juventude e Polícia Militar. O foco foram os bares localizados às margens da BR-101, em Parnamirim, onde várias apreensões foram realizadas. Aqui nessa viatura da Polícia Rodoviária Federal a gente percebe, olha, uma máquina daquelas tipo caça-níqueis, que são proibidas, vale lembrar, inclusive elas foram apreendidas. Essa é uma delas, outras quatro foram apreendidas em um bar que está fechado ali na frente, mas elas já foram levadas pela Polícia Rodoviária Federal. A região escolhida para a operação já é conhecida pela polícia. Essa região aqui, com vários comércios, já são bastante conhecidos da atividade policial. Tem um histórico de violência, tem um histórico de consumo de droga e tráfico também, além de em outras oportunidades a gente encontrar várias crianças e adolescentes sendo exploradas sexualmente. Então, um crime ele não anda sozinho. Tem várias modalidades criminosas envolvidas nessa região aqui. A operação também resultou na apreensão de uma adolescente de 17 anos. A menina, em situação considerada vulnerável, trabalhava em um bar. Ela disse que apenas atendia os clientes, mas segundo testemunhas, ela também fazia programas. Ela foi levada ao Conselho Tutelar aqui de Parnamirim, que vai tomar as devidas providências. O inspetor alerta para a importância da ajuda da população para a denúncia de casos, principalmente de exploração sexual de adolescentes e crianças. Tem vários contatos, vários canais de comunicação que a pessoa pode de forma até anônima fazer essas denúncias. Nós temos o Disque 100, no caso de exploração sexual. Nós temos o telefone, o tridígito 91 da Polícia Rodoviária Federal, 190 da Polícia Militar. Então, todos esses telefones, a pessoa pode fazer sua denúncia, pode manter sua identidade preservada. E eu acho que é a grande colaboração que a sociedade pode fazer, denunciar. Olha, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre o caso do Tenente Iranildo, que está foragido. Mas antes a gente tem um recadinho para você. Olá, estamos aqui ao vivo, direto do Tour da Taça. Eu estou com a governadora do Estado, governadora Rosalva Ciarlini. Governadora, qual é a importância de trazer um evento como esse para a capacidade de Natal? Olha, trazer a Copa para o Rio Grande do Norte foi importantíssimo. Não somente para construir a Arena da Estuna, que já é um equipamento que vai ficar para movimentar eventos esportivos, culturais e lazer para grandes e grandes conferências, congressos que teremos na Arena da Estuna. O governo do Estado, quando construiu a Arena da Estuna, garantiu exatamente que nós tivéssemos a oportunidade de ter a Copa pelo turismo, que vai incrementar, que vai ser um atrativo de divulgação para o mundo todo com o turismo. E daí as ações já começam a acontecer. Só esse fato da Taça, a Taça já está aqui com a gente, mostra que essa Taça que já circulou o mundo todo, que é dos brasileiros, porque somos os campeões, está aqui em Natal, dando essa oportunidade, divulgando para o Brasil e para o mundo a presença da Taça em Natal e ao mesmo tempo mostrando potencial, as belezas e o quanto o Rio Grande do Norte tem a oferecer em termos de hospitalidade, de beleza, de lazer, enfim, para os turistas que aqui vão chegar. E a Copa do Mundo também foi importante para mais investimentos em saúde, em segurança, em mobilidade, investimentos que vão ficar para o nosso Estado. A infraestrutura que está crescendo e que vai ficar no pós-Copa. Então vale a pena realmente a gente participar, torcer e fazer realmente da Copa e Natal uma grande Copa, um momento único para alavancar o turismo e outros investimentos para o nosso Estado. Muito obrigada, governadora. Voltamos com a nossa programação normal. RN em Movimento. Oferecimento Governo do Estado. Trabalhando por um RN maior. Olá, nós voltamos com o nosso programa. Dois PMs trocaram tiros na Zona Oeste de Natal durante a noite de ontem, gente. Essa história é incrível. Os dois homens foram atingidos. Um dos PMs disse que não reconheceu que o outro camarada era um colega de farda no ar. Um dos PMs envolvidos é do primeiro batalhão sediado nas rocas. Marcos Ferreira da Penha, soldado Marcos, na manhã de hoje mostrou o colete rasgado. E o hematoma no abdômen do disparo que sofreu ontem à noite. Ele estava fardado e após sair de uma blitz na avenida Bernardo Vieira, terminou se envolvendo no caso. O soldado Marcos, que vai sair agora na viatura para um novo dia de serviço, saia de uma blitz. Ele estava fazendo um diário operacional na Bernardo Vieira, ali próximo ao carrasco, quando tentou fazer um desvio para chegar mais rápido até o planalto onde ele reside. Quando se deparou com um veículo do tipo Golf, num local escuro. ele pediu para que o motorista saísse do carro, mas ele não foi atendido. De repente, o soldado Marcos está aqui atrás, foi recebido a bala. O problema é que dentro do carro estava um colega dele, outro policial militar, o soldado Flávio. Eu ia passando, eu vi o carro bem suspeito, o Golf, aí encostei. Agir assim com emoção, encostei e fui mandar o motorista baixar o vidro. Aí mandei, mandei três vezes para ele baixar o vidro. Aí, quando disse as três vezes, ele efetou o disparo. Aí eu caí. Quando eu caí, eu caí com a pistola na mão, já saí. Revidei também, saí atirando já. Qual foi o momento que você identificou que do outro lado, também era um colega seu, um policial militar? Não deu para me identificar. Eu já saí correndo para a barreira. Quando eu cheguei na barreira, aí chamei os companheiros. Quando a gente retornou, foi de encontro ao carro. Quando chegou, ele não estava dentro do veículo. Já tinha servido do veículo. Aí, quando a gente ficou, foi a vestuinha no veículo, ele gritou de lá, sou eu, sou eu. O tenente-coronel Clécio Bandeira é o comandante do primeiro batalhão. Ele disse à nossa equipe de reportagem que as providências para apurar o incidente serão tomadas. Em princípio, será apurado. Nós vamos mandar fazer uma sindicância para ver as circunstâncias da atitude do soldado que estava no veículo, num local escuro e num local não condizente com o policial estar naquele horário. Ele que estava no carro foi que atirou primeiro. Foi isso? Segundo o soldado Marcos, ele foi recebido a tiro depois de o soldado chamar por três vezes e ele não atender. Olha, eu estou achando essa história, está estranha para caramba. Eu não conheço nem o soldado Marcos, nem o soldado Flávio que deu o tiro no soldado Marcos. Agora, eu vou fazer uma coisa a você. O camarada está num carro, num lugar esmo, escuro, aí um policial fardado, colega de trabalho, de farda. O cara fardado diz, bora, baixa o vídeo do carro desse. Aí o cara lá responde com bala, sabendo que o cara está fardado. Ei, a história está mal contada para caramba. Está mal contada? Como é que o policial vê que o outro está fardado e vai dar os tiros no cara? Eu não estou falando quem está mentindo, não. Eu estou dizendo, como é que o cara está dentro de um carro, golfe, e atira num policial que está fardado, mandando ele baixar os vídeos do carro? Por quê? Que motivo? Fazendo o quê? Pelo amor de Deus, eu acho que no momento que a policial... Ei, baixa o vídeo do carro. O cara é policial, baixa o vídeo do carro. Ei, não, o policial também. Ei, sou eu. E eu acho que deveria ter acontecido isso. E não o cara... Tá, o que é isso, cara? Sinceramente, hoje ninguém confia mais em ninguém. Confia mais em ninguém, entendeu? Só Jesus para me salvar, somente. Uma tentativa de Moutinho foi abortada durante a madrugada no Cinepino em Candelária. Repórter Rosário Fernandes traz as informações agora, não é? A tentativa de Moutinho aconteceu durante a madrugada aqui no Centro de Atenção Provisória da Zona Sul de Natal, no bairro de Candelária. A princípio, os agentes penitenciários ouviram um barulho, como se alguém estivesse cavando alguma coisa. Aqui dentro tem 95 presos. Imediatamente, a equipe de plantão foi fazer a verificação. Estava tudo sob controle. Mas quando está muito quieto, eles já desconfiam. Então eles foram lá, fizeram uma revista geral a princípio, muito rápida, mas o suficiente para entender que não estava acontecendo nada demais. Eles não conseguiram detectar onde poderiam os perigos estar cavando alguma coisa. Só durante o dia de hoje, numa revista mais profunda, é que eles podem exatamente identificar se houve ou não algum buraco. Por enquanto, a situação aqui é tranquila. Os agentes já vieram pela manhã para dar um reforço. Não foi preciso chamar a polícia militar, o que normalmente acontece nesse tipo de ocasião. E por enquanto, há policiais militares, pelo menos dois, um deles está ali, que ficam de plantão aqui, exatamente no CDP de Candelária. Mais o reforço dos agentes penitenciários, que são responsáveis pelos presos que aqui estão. São 95. Está super lotado. Mas por enquanto, situação sob controle. Rogério Fernandes, de Candelária, para o Patrulha da Cidade. Daqui a pouquinho você vai ver mais uma turista vítima da violência do nosso estado, da nossa cidade. Ela foi estuprada, uma holandesa, por quatro caras na Praia de Ponta Negra. Daqui a pouquinho você vai ver isso aí, tá? Daqui a pouquinho. Não perca não. Você vai ver essa história triste, aquele mais um estupro na cidade, com mais uma turista e quatro bandidos. Aí estupraram, daqui a pouquinho, essa matéria. Mas agora eu vou trazer uma coisa boa para você. Eu vou trazer... Não, uma coisa boa não é Adriana, não. Uma coisa boa é só os preços do Narciso. Tem Adriana lá, né? E aí, conversando. Nem quinha ali. Agora ela lascou mesmo. Adriana do Narciso, boa tarde, meu querido. Opa, Ciro, boa tarde. Boa tarde a você de casa. Você que não foi ontem aproveitar a promoção, fala hoje que está um sucesso. Um pote multiuso com três peças, guardar biscoito. O que você achar melhor? Somente R$14,99. De R$29,00 por R$14,99. E também, ó, a garrafa térmica, Ciro, bombando. Também a R$14,99. Você não pode perder. Todo mundo aproveitando, né? Vendedor, sacoleiro. Tem que ir pegar que a festa está imperdível. Também imperdível, olha que maravilha. Jogo de banho, a toalha de banho com a de rote. Chegou mais ontem à noite para você aproveitar a R$19,99. São duas peças para você aproveitar a R$19,99. E atenção, viu? Tapete só até sábado para você aproveitar. Tapete de sala com um metro e meio. Tem várias cores. Somente R$9,99. Tapete de sala a R$9,99 só na Narciso. Isso aqui é muito mais, mais barato. Impossível. Olha lá, tá rouca, Adriana. E é? Três horas da manhã eu vou sair da loja. Três horas da manhã. Você ganha bem para isso, Adriana. Você, Jacques Damasceno, vocês ganham bem para ficar acordado a noite toda. É, é, é. Lá no Alecrim está o doido, o rouco do Adriano. Na Rio Branco, a doida da Fabiana. No North Shopping está o doido, o doido carequinha do Charles e a doida da Maria Isabel. E mostraram o doido do Pedro. Cama, mesa, banho, preço baixo, fiado e um prazo a perder de vista somente na Narciso, em Chovais. Ó, essa história da soltura, da fuga do TV Tiranildo. Nós mandamos o Rogério Fernandes ir até o fórum para investigar esse caso e da terceira vara. E ouvimos a diretora, é isso? A secretária? A diretora de secretaria da terceira vara para ver. Vamos ver o que é que ela fala em relação a isso. Vamos lá, coloca aí no ar. Coloca no ar. A prisão temporária dele ainda tinha validade até o dia de hoje. Então, portanto, praticamente até meia-noite. Exatamente. Já existe um outro mandado de prisão contra ele? Existe. Hoje, a juíza, que está substituindo o titular aqui da vara, decretou a prisão preventiva dele. Doutora Gabriela de Wanda Marques Félix. Exatamente. Agora, doutor Ricardo Procópio, que está de férias, não poderia ter assinado esse alvará de soltura dele. Obviamente que ele está de férias. Não, não. Inclusive, não entrou, não deu entrada aqui, nenhum pedido de relaxamento de prisão. Nada disso? Não, não, não teve. Então, pelo fato de não estar mais no quartel, pela informação que nós temos, ele está sendo procurado com mandado de prisão, ele é considerado foragido. Se não estiver sendo localizado... A polícia tem que prender ele de novo. É, os mandados de prisão dele e do outro que foi denunciado, já foi encaminhado para a delegada, que está à frente desse caso, e ela vai providenciar a captura dele. Juvita Assunção, o nome dessa mulher, diretora de secretaria, lá no fórum da terceira vara, onde estava o processo do tenente iranil. É isso? Terceira vara. Quem está na ponta da linha agora é o coronel Araújo, comandante da polícia do Rio Grande do Norte, que vai falar conosco também relacionado, assunto relacionado ao tenente iranil. Iranil. Coronel Araújo, boa tarde, meu querido Francisco, candidato Araújo. Fala para nós o que está sendo, quais são as providências que estão sendo tomadas para trazer de volta, vou dizer, para recapturar, ou seria o termo esse, o coronel Araújo? O tenente iranil. Boa tarde, comandante. Boa tarde, Ciro. Na verdade, nós estamos diligenciando com o efetivo nosso, já da inteligência, já esteve lá na residência dele, e ele, quando viu o pessoal da PM, da inteligência, porque, segundo o que informou o oficial, não tinha um mandado, não estava de posse de um mandado, e no entendimento ele estava livre. E aí, o que é que acontece, então, o que é que acontece agora? Pelo quê? Essa soltura dele, está alguma coisa estranha no ar, está pairando no ar, ou, coronel? É, acreditamos que é uma dúvida aqui da contagem de dias, porque, segundo o próprio advogado dele, pelo mandado que tinha sido expedido, a prorrogação da prisão temporária terminaria ontem à noite. A interpretação dela terminaria ontem à noite. E como até ontem à noite não tinha chegado nenhum documento decretando a preventiva ou prorrogando o pré, ele foi liberado ontem à noite. Então, há essa dúvida, se houve má fé da parte do advogado, ou da parte dele, do advogado, no tocante à instituição, fazendo a guarda dele. Mas, como eu disse, nós fizemos um contato, inclusive, ontem à noite, com a delegada da DECOR, informando que havia essa informação sobre a conclusão do prazo dele. E a gente não tinha recebido nenhum mandado. Mas, hoje pela manhã, a delegada já nos ligou, informando que o Poder Judiciário decretou a preventiva dele. Então, nós estamos agora em diligência para capturá-lo e trazer de volta ao quartel. Então, na contagem houve um erro, sim, com certeza, né, comandante? É, nós não sabemos porque não temos a convicção se houve realmente o erro na contagem. Porque algumas pessoas dizem que dia 22, do dia que foi expedido a prorrogação, decorridos os 30 dias, terminou ontem de meia-noite. Outros já dizem que conta do dia seguinte. Então, há essa dúvida. Mas, nós estamos aqui verificando e apurando para saber se realmente houve parte de quem houve o dolo de liberar. Ele estava preso aí no quartel, é isso, comandante? Estava preso aqui no quartel. É tanto como eu disse que nós estamos com o efetivo, tanto da inteligência como as viaturas operacionais, para trazê-lo de volta ao quartel. Inclusive, em contato com o advogado dele, para fazer apresentá-lo de imediato. Estamos aguardando o recebimento do mandato de prisão. Já fomos comunicados pela delegada da DECOR, que está encaminhando a cópia do mandato de prisão. Quer dizer que até agora, há um meio-dia e 32 minutos, ainda não chegou essa cópia aí no comando? Já foi feito o contrato e estamos esperando chegar. Mas nós já demos a ordem, tendo em vista que nós tomamos conhecimento pela manhã, que existia, a delegada nos informou que tinha esse mandato, estava sendo encaminhado para ela e ela ia encaminhar para a gente. E nós já mandamos o efetivo para trazê-lo de volta para o quartel. Localizá-lo. Localizá-lo e trazê-lo de volta, não é isso? Perdiu o contato aí? Alô, comandante? Caiu a ligação do comandante. Tá bom, comandante, era hoje. Obrigado pela participação conosco ao vivo mais uma vez, sempre que a gente precisa, o senhor chega junto aí. Agora sim, tentar localizar o tenente Iranildo e trazê-lo de volta para o quartel. O quartel que ele terá que ficar preso agora, já que é preventiva, Jacos. Ou ele iria para um... Ele estava lá, mas é provisório. Aí volta para lá, porque é militar, no caso. Então ele fica lá, ele cumpre lá. Cumpre lá. Bem, não se tem o Rio Grande do Norte, não se tem. Eu já sei o seguinte, que o policial que foi preso semana passada, há uns 15 dias, que segundo informações, teria dado um apoio na moto, pilotando a moto do tenente Iranildo, já foi transferido para a Pau dos Ferros. Foi transferido para a Pau dos Ferros, a família não consegue fazer visita. E aí o tenente Iranildo, aonde é... Eu acredito que o tenente Iranildo, ele vai se tregar. É considerado foragido. Se é considerado foragido, não vai ter regalias alguma. Regalia alguma mesmo sem o oficial. Não terá regalia. Então eu acredito que daqui para as quatro horas da tarde, nós tenhamos já a notícia que o tenente se apresentou em alguma DP do estado do Rio Grande do Norte. Eu garanto isso. Eu garanto não. Eu acho. Eu não vou garantir nada. Eu não estou garantindo mais nem minha roupa. Eu ontem eu rasguei a roupa no fundo das calças quando eu saí daqui. Não estou garantindo mais nada. Eu acho que o tenente vai se apresentar. Vamos esperar. E o prazo que eu dou até as quatro da tarde, que eu estou prevendo aqui. Eu acredito que ele não vai ser doido de ficar sendo foragido no estado todinho. E sair do estado vai ser pior para ele. Vai ser pior para ele. Então que se apresente imediatamente. Que é melhor. Cai cumprir e cumpra. Cumpra. Lá na frente se tenta alguma coisa. Agora, provar. Não tem mais como provar. Que aí não sei. Pelo menos as provas apontam o tenente Iranildo como sendo acusado pela morte do lutador de MMA. Lutador de MMA. Aí tem mais o caso das testemunhas que teriam sido ameaçadas por ele. Essas testemunhas já procuraram a doutora Daniela Filgueira. E aí estão amedrontadas. Então, para o caldo não engrossar, eu acredito que o tenente Iranildo, daqui para quatro horas da tarde, ele deverá se apresentar em algum ADP do nosso estado. Acredito eu. Deixa eu falar da FANEC para você. Essa dica é para você que está conosco todos os dias ligado aqui, no número um, no programa número um do estado, que é o nosso Partido da Cidade. Um recado da FANEC para quem sonha em fazer um curso de graduação e melhorar de vida em ter uma profissão de nível superior, ganhar mais dinheiro com o seu trabalho. Na FANEC você faz a sua graduação a partir de dois anos com profissionais qualificados numa instituição que pertence a um grupo educacional, presente em diversas cidades do Brasil. E o melhor, pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. Por apenas R$ 169,00 mensais, é isso mesmo que você ouviu. Por apenas R$ 169,00 mensais, a melhor relação custo-benefício do mercado, as inscrições para o vestibular da FANEC são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.aquivocepode.com.br. Ligue agora para 0800-725-0045. Assim que uma equipe especializada irá atender, ele terá todas as suas dúvidas. Para mudar de vida, a gente basta querer, porque com a FANEC todo mundo pode. Vamos para onde agora, já que você está mais vendo para o intervalo? Vamos usar o zap zap, bota aqui um zap zap, coloca um zap zap nosso aqui, coloca aqui. Boa tarde, papinha. Isso é a pracinha no Conjunto Pitangia, a Praça Joaquim é o fácil. Isso é uma praça, um matagal. Fazem 30 dias que tivemos a promessa aí da Censur, até no seu programa, que ia ser feita a limpeza, mas continua do mesmo jeito. Pé cheio de cupim, mato no meio da canela, que dá até para uma criança se perder dente e árvore morta. Obrigado, papinha. Nos ajude a limpar nossa pracinha. Rapaz, é um absurdo. 30 dias exatos que a Prefeitura disse. Aí vai limpar hoje à tarde. Só para enganar os bichos. Porque ligaram para cá dizendo que eu ia até agora, ninguém passou lá nem para sentar na pracinha para ver quanto mais para limpar. É um absurdo essa pracinha. Ali no Conjunto Pitangia, depois da Ayrton Senna, do lado direito, como quem vai para Ponta Negra, enfrenta, acho que é enfrenta aqui o meu amigo Valquer Júnior, é isso? Enfrenta Valquer Júnior ali na sua padaria, no seu barzinho, no seu churrasquinho ali. Depois do Bajela Goela, do outro lado, do outro lado, do outro lado. Absurdo, absurdo. Aí a Prefeitura ligou. Ah, vamos ajeitar hoje. Aí a gente diz aqui. Ah, a Prefeitura disse que vai ajeitar. Mas não foi. Não foi. Essa semana aqui, vamos mostrar de novo. Juta aí, vamos mostrar. Só vamos parar. Já que é um convite. Já! Já! Oi, meu querido. Vamos combinar um negócio aqui no Armas 2? Bora. Vamos mostrar de novo segunda-feira, vamos mostrar quarta-feira, fazer igual aquele buraco da delegacia de Pipa, se lembra? É. Que nós mostramos todo dia até que ajeitaram. Ah, o buraco que abriu na parede da delegacia, que o preço saía pra curtir a noite e voltava. E voltava muito doido, da night, meu irmão, com muito LSD na cabeça e um bocado de hipnose, as correturas. Então vamos combinar, vamos mostrar, vamos mostrar todo disso aqui pra ver se a Prefeitura toma vergonha e ajeita. Bora. Aí no dia que a Prefeitura ajeitar, nós mostra que limpou. Beleza. Tá combinado? Combinado. Pronto, tá combinado. Vamos mostrar, agora vai ser assim. Vamos mostrar todo dia pra ver se a Prefeitura ajeita. Quando ajeitar, só a Prefeitura, parabéns, ajeitou. Vai ser assim agora. Pronto, tá combinado. Pronto, pronto. Nós temos um canal do povo. É um canal do povo. Tem um zap zap de Caicó aí, é? Tem. Você já conheceu o MC Caicó? É o que levou a mão de cacete. É o que disse que ia dar num policial chamado quebra-osso, é? É você que tá dizendo. É o que disse que ia dar num policial. Se o policial chegar aqui, eu vou dar um WDP, olha. Pra descer o Parque das Rosas até o Bop trem. Não tem mole pra denar, quebra-osso e nem PM. Eu dou o maior conselho para uns amigos meus. Que lá no Parque das Rosas também é terra de Deus. Caicó de R15, Ramon de 12 na mão. O neguinho com uma pistola e vem mais dois com três oitão. Nós somos muito doidos, não dá mole pra ninguém. Se quebra-osso fulá, nós quebra-os ele também. MC Caicó. Aí não tem não, não tem resposta não. Aí ele já, aí ele se encontrou com os PM que ele disse que ia quebrar tudinho. Aí ele mudou a versão do rap. Fala, MC Negroso. Quebra, quebra, quando chega, bota logo pra lascar. Tô fazendo esse rap pra ele me desculpar. Aqui no Parque das Rosas não tem fuzil e nem doze. E aqui tem muito um acambado de mentiroso. MC Caicó. Quebra, quebra, quando chega, bota logo pra lascar. Tô fazendo esse rap pra ele me desculpar. Aqui no Parque das Rosas não tem fuzil e nem doze. E aqui tem muito um acambado de mentiroso. MC Caicó. Gostou dessa risada minha agora? Olha os bichos das orelhas grandes. É pra vir na boca de Caicó? Mas rapaz, pelo amor de Deus. É arrochado. É igual aquele, se lembra de um cabra também do sul do país que tava aí com, com, com... Aqui é o MC não sei o que, dizendo que é a fuzil na polícia civil e a barra de fuzil não sei o que. Aí os caras pegaram, deram mó de cacete, rasparam o cabelo dele e disse, Não, meu irmão, quero pedir desculpa pro... Você é arrochado, hein, mas... Hein? Não, esse aí não apoiou não. Ele caiu, aqui ele caiu, ele caiu, machucou o zóio. Vamos pro intervalo agora. Patrulha da Cidade. Oferecimento. Na Claudimóveis, o seu cartão Minha Casa Melhor vale muito mais. Lojas em Natal, Parnamirim e Macaíba. Cartão Narciso. Faça já o seu. E Drogarias Globo. Sempre mais por você. Pra você, pra mamãe, pros amigos, tudo tem no Sacolão. Sacolão tem riquedos e cosméticos, presente pra Maria e pro João, papelaria, cama, mesa e banho, tudo tem no Sacolão. Sacolão tem de tudo, muito e até um ofertão. Faça na hora seu Sacolão Card e leve tudo em 10 vezes sem juros. E tudo, muito você tem aqui no Sacolão, Sacolão. Mais uma vez, o Amargo tem ajudado a melhorar a qualidade de vida das pessoas. O Amargo melhorou bastante a minha vida. Eu tenho um problema seríssimo com meu pâncreas. Alguns médicos disseram que meu pâncreas estava bem comprometido. E o Amargo me ajudou a fazer novamente o pâncreas trabalhar novamente, baixando as minhas taxas de diabetes. Então ele tem me ajudado de forma bem significativa no decorrer do dia a dia. O Amargo mudou a vida de muita gente e pode mudar a sua também. Arena de Ofertas Fiat Autobras. Um dia em março com vaga garantida na sua garagem. Novo Vale 1.4 com preço de nota fiscal de fábrica. Siena L 1.4 a partir de R$ 36.990. Linha ponto e ideia com bônus de R$ 3.000. Tudo com entrada parcelada sem juros. Essa é para a torcida pé quente. Na compra do seu Fiat, ganhe um kit torcedor para fazer a festa com o Brasil. Arena de Ofertas é na Fiat Autobras. Saia do aluguel e venha morar no que é seu. Chegou a oportunidade de você morar bem em Macaíba. Chácara Santo Antônio 100% financiado. Parcelas R$ 278. O apartamento dos seus sonhos. Sala dos quartos cozinha, área de lazer e garagem. Visite decorado em frente à prefeitura. Chácara Santo Antônio. Plantão de vendas. LL Móveis. 3.647-2000. Construção e incorporação. Brick Empreendimentos. Já estão abertas as inscrições para o maior concurso do Estado. É o Arraiar Quatrocentão. Nas categorias tradicional e estilizada. São 16 anos de muita alegria, cultura e tradição da festa que tem a cara do Nordeste. Arraiar Quatrocentão. Inscrições na sede da TV Ponta Negra. Oferecimento Prefeitura de São Gonçalo do Amarante. Mais trabalho, mais desenvolvimento. Extra. Patrocinador oficial da Seleção Brasileira. E Ceturne. Daqui a pouquinho você vai ver a matéria do estupro da holandesa. Lá em Ponta Negra, quatro vagabundos estupraram. Hein? Perto da Copa é grave? É, ó se é grave. E não vai acabar por aí não, Jacos. Porque vai ter de desgraça quando chegar a Copa aqui. Não é brincadeira. O cara não vai poder sair nem de casa. Aliás, Jacos, procura saber notícia do estuprador. O cara que estuprou a mãe e a filha lá de Parnamirim, de Boa Esperança, para ver a situação. Ele está por onde? Ele chegou em Alcaçuz já. Os caras estavam esperando ele por lá. Será que ele está em Alcaçuz? Será que ele está no CDP? Onde é que esse camarada... Porque eles querem arrochadas. Ninguém me pega não, porque eu sou o brabão de Pernambuco. De Pernambuco. Eu passei, fui 15 anos preso no Roger Bruno. É Roger Bruno, não é? No Aníbal Bruno. Rogério da Paraíba. No Aníbal Bruno. Viu? Eu passei, fui 15 anos preso. Alcaçuz, para mim, é fichinha. Coitadinho. Tem não. Lá em Alcaçuz, os caras doam de cascudo. Tem um homem para mim lá não. Eu queria ver se esse cara era rochado mesmo. Esse Dindô. O apelido dele, Dindô. É, acho que é isso mesmo. Quem está aniversariando é Edson Brito. Filho de Dinho Brito, que faz um mexanque da Rede. Vai lá. Dinho Brito, filho. Ele está aniversariando. Quantos anos, hein? 16. 16? Eu tenho filho com 16 anos? Tu tem 18 anos. Dinho Brito. Olha, dia desses, um telespectador nos mandou um zap zap mostrando a situação da antiga rodoviária da Ribeira. Hoje nós fomos lá. De novo. A nossa repórter estreante, Daliane Menezes. Dali, 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 Daliane. Assaltos, arrombamentos, vandalismo e medo fazem parte do dia a dia dos comerciantes da rodoviária velha, localizada no bairro da Ribeira, em Natal. Maria José de Moreira trabalha no local há 17 anos e nos conta que com o passar do tempo, a insegurança só aumenta. Além de assalto, seu quiosque já foi arrombado por duas vezes. Depois que a gente teve que ir por grado e tudo, ele já arrombado de novo, porque é cheio de mendigo aqui, de desocupado, né? A gente chega todo dia, 5 horas da manhã aqui, 5 e meia. Se vier filmar aqui, você não conta menos de 30. Muita gente dormindo aí nas calçadas. Você sente o mau cheiro, que eles fazem xixi nos cantos das colunas. Há cerca de 20 dias foi a vez do comerciante Anderson Silva, que teve o vidro de seu quiosque quebrado e um prejuízo de cerca de 1.500 reais em equipamentos furtados. Como se não bastassem os assaltos e arrombamentos, a rodoviária velha ainda sofre com o vandalismo e a sujeira. No intervalo de apenas um mês, essas paredes já foram pintadas por três vezes. Mas de acordo com os comerciantes locais, de nada adianta. No dia seguinte, elas já são encontradas, como podemos ver agora, completamente pichadas. Nós colocamos a placa da Transcop Natal para identificar para os nossos associados e para a população. A placa foi pichada e as paredes foram pichadas. Nós colocamos, tiramos a placa, a prefeitura veio, pintou, picharam novamente. Essa já é a terceira vez que isso acontece. Semana passada, a prefeitura pintou, deixou tudo isso daqui limpinho, bonitinho. Quando foi no dia seguinte, eles vieram e picharam de novo, nós fomos obrigados a tirar a placa. Uma situação agravada, à medida que a escuridão da noite surge. Na opinião de vocês, qual seria a resolução para esse problema? Colocar os guardas à noite, pelo menos. À noite já era o suficiente, porque de dia não tem muito perigo não, mas à noite estava ótimo. Também concordo. Se colocassem os guardas municipais lá em torno ou em torno da rodoviária velha, a situação seria outra. É um espaço magnífico. Ali enfrenta o Teatro Alberto Baranhão. A gente viu aí um palco, não é isso? Montado com a tenda, onde pode ter peças ao ar livre, peças teatrais, onde pode ter shows de diversos artistas da terra. Mas aí a população não vai com medo. À noite, principalmente... Aliás, dá uma dica aqui para os comerciantes aí da Ribeira, para vender a bebida, mas em lata, ao invés de vender em garrafa. Vender em lata, para evitar isso, você viu o chão lá na rodoviária, o monte de garrafa quebrada, porque os camaradas ali não é só os caras que tomam uma, mas é os caras que fumam uma também. Os fumadores de crack, de maconha, os cheiradores de cola, que ali tem um buqueado ainda. E aí a prefeitura... Com a providência que a gente vai fazer, a gente está piando.